Um bom pagode começa assim mano, vamos chegar Eu pisei na folha seca me fazer chuá chuá Bem cansado de pagode me mandei pro Ceará mas eu fui passear Fui passear no norte gostei muito tive sorte Conheci o Ceará, meu Ceará encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência com cearense eu não quero nada porque Ceará botou o Santo Antônio na jangada Ceará botou o Santo Antônio na jangada Amigo se for a Recife me traga um rifle de pavo amarelo Também me traga uma caixa de bala que dê no calibre do meu parabelo Se você for a Bahia me traga uma caixa de bola dundu Eu preciso municiel pra botar no oitão e pegar um por um Mas eu fui passear Fui passear no norte gostei muito tive sorte Conheci o Ceará, o meu Ceará Me encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência com cearense eu não quero nada porque Ceará botou o Santo Antônio na jangada Ceará botou o Santo Antônio na jangada Ê Bahia! Moema, moreno A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo, morena, morena Baiana serrana, baiana serrana Eu queria partir E ela me pediu Para eu não ir Lalalaiá Dizendo se eu abandonasse a serrinha Ela jamais Seria minha Então Eu resolvi apigar Pra não ver a minha Bahia Linha Chora Pra não ver a minha Bahia Linha Chora Seu Chico Vento Bota a camisa pra dentro Quem mandou foi o sargento do primeiro batalhão Houve uma vez no morro do juramento Foi tremendo, bububu, bububu Foi tremenda a confusão E eu Tô de roda na esquina Cacete de borracha Não pode faltar Eu dou em cima, não no meio Dou embaixo Quem mandou foi o sargento A polícia militar Mas serei teu Serei teu Tu seras minha A vida feliz Bem longe daqui Iremos provar Só tem duas coisas Que podem pedir Você a sorrir Me perguntará Meu bem Que será? Olha eu que vencei Te responderei A sombra da igreja Meu bem Nobre teatro Olha eu que vencei Te responderei Te responderei A sombra da igreja Meu bem O rock de amar Teu olhar tá me dizendo Que você quer me namorar Vem! Mas papai não quer deixar 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 Bem meninas Venha Vem menina moça, eu não posso vacilar Vem menina moça, vem menina moça, vem de pressa me cantar Vem menina moça, vem menina moça, vem menina moça, sem querer me abandonar Vem menina moça, vem menina moça Vem menina moça, eu prometo te amar Vem, menina moça, vem, menina moça Vem, menina moça, vem, menina moça